Olá, tudo bem? Você está desanimado? Você quer se desviar? Desvia, vai? Desvia! Disseram que você não pode se desviar? Quem disse que não pode? Pode sim, mas desvia logo, não fique enrolando. Porque na verdade, quando você disse que estava vindo para Jesus, não era para ficar no colo dele, e sim para pegar o que tinha nas mãos dele. Só que você se enganou, você escolheu a pior parte, e agora está frustrado porque nada está sendo como você imaginou. Deus sabe que o que você veio buscar, não, é só o que Ele quer te dar. Na verdade, Ele nunca te prometeu nada do que você está querendo. Ele não te prometeu coisas, Ele te deixou uma encomenda na cruz. E dentro dessa encomenda, tem a liberdade em Cristo, amor, alegria, paz, tranquilidade, força para trabalhar e conquistar o que você precisa, descanso, deleite, e o principal, Jesus Cristo, seu Filho. Mas isso você não quer, né? Você só quer vitória, você quer casa, dinheiro, posição, poder, você quer ser reconhecido. Essas coisas são o que você quer, e você quer rápido, né, seu impaciente. Não, não é assim que funciona. É por isso que o seu coração está aflito, sua mente está bagunçada, você está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro de você. Você vive ansioso, não tem paz, alegria, reclama de tudo, reclama do pastor, do louvor, da cadeira onde você senta, da pregação, reclama dos irmãos. Você reclama, até do ar que você respira, quer saber, tem razão, tem razão. É melhor mesmo você se desviar. É, porque enquanto você não aceitar e não receber primeiro Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, suficiente Salvador, e deixar que Ele governe a sua vida, você nunca vai se sentir em casa dentro da igreja, porque você não tem relacionamento com Deus. E ninguém, ninguém que não tenha Cristo como principal dádiva, pode desfrutar com gratidão daquilo que Ele nos oferece, por sua graça e misericórdia. Em Mateus 6, 33, a Bíblia diz, Procurem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e o resto, o resto vos será acrescentado. Na verdade, nunca foi o reino que você queria, né? Sempre foi o resto, sempre foi o resto. O reino mesmo você não quer, a cruz mesmo você não quer, renúncia mesmo, Então se desvia, mas se desvia agora, porque se o amor de João 3, 16, se o amor de Deus te pegar de verdade, o abraço de Deus te envolver, se o abraço de Deus te envolver, você nunca mais, você nunca mais vai pensar em se desviar. Que Deus te abençoe e que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus te abençoe e que Deus te abençoe.